Polícia procura criminosos que incendiaram dois ônibus na Avenida Amazonas, ali na altura do Cabana, na região oeste de Belo Horizonte. Aconteceu ontem à noite, complicou bastante o trânsito na região, aliás, e a vida de muita gente. Os dois veículos foram totalmente destruídos. Ninguém se feriu, a via ficou fechada nos dois sentidos, congestionamento enorme ontem à noite. Por aproximadamente três horas esse fechamento que causou ali um transtorno enorme. Quem está acompanhando a gente pelo canal 29 em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagos ou em todas as nossas plataformas de vídeo, vendo imagens desse incêndio criminoso que aconteceu entre a tarde e a noite de ontem. Um homem e um adolescente foram detidos por suspeita de envolvimento nos incêndios. A polícia ainda procura quatro pessoas suspeitas. De acordo com a polícia militar, os incêndios foram provocados em represália à morte de um suspeito de tráfego no bairro Cabana do Pai Tomás, na mesma região. Olha, a polícia tem que achar essas outras quatro pessoas envolvidas, prendê-los e não soltar, não. Como também não tem que soltar esses que já foram presos, se participaram disso, não. Porque isso aí é uma praga, tá? Há alguns anos a gente teve uma onda desse tipo de crime pelos estados do Nordeste, a gente já teve isso no Rio de Janeiro, já teve isso em São Paulo. E se não toma conta do início disso aqui, Paulo, isso é uma praga. Isso se alastrar, não tem fim. Aqui mesmo em Minas, né, aqui na Grande BH, nós já tivemos também uma onda de ataques. É, não tem muito tempo que nós tivemos aqui em Belo Horizonte também, por causa também de represálias e muitos amando de dentro dos presídios. Sempre. É, e sempre deixa aqueles bilhetinhos e tudo mais. Concordo com você, tem que ter uma ação rápida da polícia militar. Paulão, deixa eu trazer nota do sindicato das empresas de ônibus, dos dois sindicatos, né, o sindicato das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte, o CETRA BH, e o sindicato das empresas de transporte de passageiros metropolitanos, o Sintran. Lamentaram a perda total de dois veículos nesses incêndios e ressaltaram o seguinte. Importante ressaltar que o seguro da frota contratado não cobra esse tipo de dano, pois foi causado por um ato criminoso, ficando prejuízo financeiro para o sistema de transporte. A reposição de cada um dos veículos significa um reinvestimento superior a 800 mil reais. Palavra aí do sindicato das empresas de transporte coletivo. Você sabe de quem que é o custo no final das contas, né, João? Nosso, né? É nosso, porque a gente vai pagar essa história toda aí. Além de ter sido prejudicado ontem no trânsito, além de ter sido prejudicado quem não pegou esses ônibus, também vai ter que pagar isso aí. Olha, são 7 horas e 14 minutos, eu só posso completar o seguinte. Toda a dedicação da polícia nesse sentido, por favor, todo o sistema de segurança, esses vagabundos têm que ir para a cadeia, esses vagabundos têm que ir mofar na cadeia. A grande questão é essa. E a comunidade também tem que começar a se indignar. Porque quem está prejudicado é você. É você da comunidade que não vai poder usar o transporte. É preciso que a gente se manifeste, a sociedade se organize. E diga a esses vagabundos, a esses marginais, que nós não queremos uma sociedade de marginais. Nós não queremos isso. Essa não é a lógica da nossa vida. E a polícia tem que agir com rigor. Eu seria até um pouco mais radical aqui, mas não serei, porque em épocas de cancelamento, o radicalismo leva a gente para lugares às vezes desconhecidos. 7 horas e 15 minutos.